A garupa nunca gela Tem um na minha bichinha que ela não gela Vai comigo então eu tô com a novela Então se me ganha, eu tô com a novela A garupa não é no bichapela Só eu não tô com a novela, eu tô com a novela A novela é pra apagar ela Se você for com a novela, eu tô com a novela A garupa não é no bichapela Você sabe que garota eu já tô com a novela A garupa não é no bichapela A garupa não é no bichapela A garupa não é no bichapela Uieiei, uieiei, uieiei Coisas mudaram e eu sinto que preciso te contar Uieiei, uieiei São tantas dias que não consigo mais parar de brilhar Sigo sozinho sem você pra me atrasar Por isso as coisas começaram a melhorar Sigo as estrelas que dizem pra não parar Garotão, não posso deixar show acabar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.